Meu Caminhão Boiadeiro Uma grandinha na escola Mais um machinho sapeca Sentado na cabine do poçante Eu me preparo para mais uma jornada Esquento a máquina, me ajeito no volante Vejo a turminha na janela livruçada Já com saudade da caçula piquitita Anjinho lindo acenando para mim Ajeito espelho, vou saindo de mansinho Com a buzinada e pra turminha eu canto assim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Vou cuidar, papazinho, sim, sim Meu Caminhão Boiadeiro De gado bom carregado Rei do sertão brasileiro Porta, montanha e serra Igual ao seu motorista Parece ter coração Sofre, tem glórias na pista Amigo na solidão E rodando bem tranquilo pela estrada Vejo crianças na janela e saudação Fico feliz Fico feliz e correspondo a garotada Sinto bater descompassado o coração Me representa que estou vendo a viquitita Que vem distante esperando estar por mim Aperto o coração Aperto o passo e dou uma acelerada Com a buzinada e pra turminha eu canto assim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vou cuidar papazinho, sim, sim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Vou cuidar papazinho, sim, sim Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Vou cuidar papazinho, sim, sim, sim Eu te amei 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 Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Me reentreguei Anulei minha vida Pra viver a sua E você não quer Me disse adeus Qual a noite Que foi os seus mistérios Levou, levou Sonhos meus Ah, de amor Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos De aço Sofrendo de carne e osso Apesar Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito a nave Feito a nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar Pra remontar meus pedaços De amor chorei 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 Como eu chorei De amor chorei 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 Como eu chorei Uma oportunidade Chorei Chorei P Aubame Chorei Nesta casinha junto ao estradão Faz muito tempo eu parei aqui Em minha velha vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Foi berranteira ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Ali está o meu berrante no morango E bem, vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Me lembro o dia em que aqui parei Naquela viagem não cheguei ao fim Foi apoiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha beija o estradão É o berrante que uniu nós dois Não vem este bom que para trás deixei Recordar Recordações do tempo que se for Vem, ali está O meu berrante no morango O meu berrante no morango E bem, vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Daquele tempo que é longe vai O meu berrante no morango O meu berrante no morango É custo e choro vindos do sertão Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro o meu berrante não Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele quem me deu você Porque foi ele quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor É, ali está O meu berrante no morango E bem, vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu tanto amor Porque foi ele quem me deu você Vem, ali está O meu berrante no morango E bem, vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Quem me quer um pouco Tão abatido e cansado de viver Quem, quem era um corpo Já destruído e cansado de sofrer Mas esse corpo já senti E já fez alguém feliz Porém agora Já não sente mais sofrer Daqueles arrepios Que a outra hora já sentiu De tudo isso que me resta Trocar de roupa, ir à festa Procurar o lado meu Já estava assinando No meu quarto de saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo Para unir ao lado meu E tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Herente a lei de Deus Quem, quem quer um corpo Já destruído e pisado por alguém Quem, quem, quem quer um corpo Para dar amor E ser amado também Mas esse corpo Mas esse corpo já senti E já fez alguém feliz Porém agora Já não sente mais sofrer Daqueles arrepios Que a outra hora Que a outra hora já senti Quem, 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 quem quer um corpo Para unir ao lado meu E tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Herente a lei de Deus E ainda não lembro E ainda não lembro Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos e abraço apertado Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro é belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai à praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Creuzinhos de areia Pra encostar no rosto da mulher mais linda E ver bem de perto um corpo de sereia A mulher modelo não pode ser minha Eu vivo no mundo sonhando acordado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre coitado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro é belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Eu sou um amor de Deus Eu sou um amor de Deus Eu confesso, já estou cansado De ser enganado com tanto cinismo Não sou parte integrante do CRI E o próprio regime nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto Foram os decretos da incompetência Falam tanto sem nada de novo E leva o povo à grande falência Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Barra a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Barra a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Os camuflados de samaritanos Nos estão levando à fatalidade Ignorando o holocausto da fome Tirando do homem a prioridade O operário do lucro é expoente E a parte excedente não lhe é revertida Se aderirmos aos jogos políticos Seremos síndicos da massa falida Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Barra a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Barra a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Barra a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Barra a luta empunhando a verdade Barra a luta empunhando a verdade Maravilha O sonho que tive esta noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com o nosso Senhor Ao louco da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo o que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a vez era falta na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares e rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os teus passos Eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que ele abraçou me dizendo assim Usei Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz E duvidas de mim Filho, esse rastro saudês Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústias Eu carregava você Eu carregava você Eita espinheira danada Que o pobre atravessa Pra sobreviver Vive com a carga nas costas E as dores que sente Não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entrar e sair E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me engano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez A palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse E voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda Um monte de Judas Querendo perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Nem tudo que a gente estuda Se agarra e segura E rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui Ontem ela voltou A me procurar Pediu de joelho O meu perdão Vem dos seus olhos tristes O branco rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus Eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Oh, 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 oh Amor Quem sou eu, quem sou eu, o poeta, pobre, vagabundo, quem sou eu, quem sou eu. Pra ganhar um pouquinho de amor, da mulher mais bonita do mundo, o homem mais feliz do mundo, é aquele que vive com ela, Ela é a mulher mais divina, é atriz de teatro e novela. Quando eu ligo a televisão, é a primeira que surge na tela. Eu a vejo tão perto de mim, e eu sofro tão distante dela. Quem sou eu, quem sou eu, o poeta, pobre, vagabundo, quem sou eu. Quem sou eu, quem sou eu, pra ganhar um pouquinho de amor, da mulher mais bonita do mundo. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. O azul do mar tem inveja, nos olhos azuis que ela tem, meu coração tem ciúmes, ao ver em si, beijando alguém. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Quem sou eu, quem sou eu, pra ganhar um pouquinho de amor, da mulher mais bonita do mundo. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Pode que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho E a dama de vermelho já vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Ah, 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 ah Amigo, amigo, eu bebi demais, por favor me ajude Eu me sinto perdido, magoado, sozinho Eu saí bebendo, em todos os bares, e achei no caminho O homem que é homem de bem, não faz a bombagem que fiz Preciso aprender a fingir, que estou feliz Eu só quero é desabafar, de um erro que eu pratiquei Pois saí procurando a paz, na bebida, e não encontrei Quando o homem se entrega assim, o motivo já sabes qual é Pois 90% dos casos, é por culpa de uma mulher Amigo, amigo, eu bebi demais, por favor me ajude Eu me sinto perdido, magoado, sozinho Eu saí bebendo, em todos os bares, e achei no caminho O homem que é homem de bem, não faz a bombagem que fiz Preciso aprender a fingir, preciso aprender a fingir, que estou feliz Eu só quero é desabafar, de um erro que eu pratiquei Pois saí procurando a paz, na bebida, e não encontrei Quando o homem se entrega assim, o motivo já sabes qual é Pois 90% dos casos, é por culpa de uma mulher Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo